Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Captain Toad Treasure Tracker Aqui para a nossa Nintendo Wii U No episódio passado começámos aqui o episódio de hoje Que é jogado com a Toadette Que depois de termos salvo a Toadette O Toad foi raptado como já expliquei no episódio anterior E fizemos aqui já estes níveis todos Fizemos aqui o primeiro capítulo todo Está aqui tudo completo Hoje vamos começar aqui o segundo capítulo Onward Toadette Por isso sigam Vamos embora Vamos embora Floaty Fun Water Park Bora lá ver o que é que é isto Bora lá ver o que é que é isto Para já temos ali umas marinhas, né? O que é que temos aqui? Oi, o que é que temos para aqui? Temos uma esmeralda aqui em baixo Temos outra aqui em cima E temos outra lá em cima no tubo Já Então Como é que nós vamos fazer isto? Para já vamos aqui, né? Para já vamos aqui Temos já aqui a nossa primeira esmeralda Bora lá, siga Agora Agora como é que nós fazemos isto? Agora O que é que se passa aqui? Não se passa nada, né? Aqui não se passa nada Temos aqui? Temos aqui um cogumelo Fixo Ai temos ali o cogumelo dourado Ok Ok, ok Ok, ok Então Para já Estávamos aqui, né? Oi, peraí que elas vêm atrás de mim Vamos para aqui para este tubo Este tubo leva-nos até aqui Pois Temos aqui mais este tubo, né? Aqui não temos nada Ah, temos aqui Temos aqui E a água sobe Boa E a água sobe Sim, senhor Maravilha Então Se a água sobe Está aqui Não podemos ir Gostava de saber como é que a gente vai para ali, né? Gostava de saber como é que a gente vai para ali Mas pronto Aqui dá para partir Não dá Não dá Ou seja Temos que ir aqui para este tubo Amarelo Este tubo amarelo tem duas Tem dois caminhos, né? Tem este caminho Que é o caminho normal E aqui é que a gente cai Que há Agora vamos cair aqui Para irmos para ali Um momento O que é que está para ficar para baixo? Temos aqui a nossa segunda esmeralda Nice Ok, aqui está apanhado Agora, falta-nos apanhar Ali a outra Vamos lá ver se ele Sei Talvez virando, né? Virando ali Exatamente Exatamente E agora como é que eu vou para ali? Como é que eu agora vou para ali? Elas vêm todos atrás de mim, né? Ah, vamos cair Vamos cair de pressa Rápido Boa Nice Ok, e agora? Agora Agora é voltar outra vez ali Para aquele tubo, né? Eu acho que agora não tem nada a saber É voltar aqui para este tubo Vir por aqui Vir por aqui Está daqui amigo E vamos apanhar a estrela Acho que não tem mais nada Não tem mais nada a saber, acho eu Ah, de fita e dole da Goomba Ficou-me a faltar um, meu Ah, que caraças, pá Bora lá outra vez Tenho que matar os Goombas todos, meu E ficou-me só a faltar um Bem, então temos que Aqui não era nada, não é? É o cupomel, já Bem, temos que Vir para aqui Temos que ir para aqui Vir para aqui Cair aqui Subir a água Ups Isso Palma, Chico Ah Nice Acho que está, né? Agora é só passar Eu acho que é isto Oh, sim Aí está o que é Bem, vamos voltar aqui para trás Fazer aqui Esta Coin Run E agora vamos para onde? Vamos para aqui E aí, a boeda fixe É fixe Só que não apanharmos muitas moedas Mesmo assim, este é o nosso recorde Ok Pronto, o primeiro nível está, né? Vamos ao segundo Siga Drift Along Canyon Here I go Uh, o que é isto? Já temos aqui moedas Para apanhar Nice Ah, que graças Ai, não deu Está aqui uma esbaralda Que bicho Quem vai para mais para aqui? Será que há para aqui mais alguma coisa? Mechou no nariz, pá Pô Bem, vamos para aqui, né? Ah, temos aqui umas escadinhas Para subirmos Mel Aqui não há nada Nice 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 Mas espera aí Mas espera aí Ah, isto é para depois Vamos ir por aqui Agora vamos subir É que eu sou a esbaralda, não? Eu vi logo Eu vi logo Temos qualquer coisa aqui Como é que a gente vai partir isto? Já fizemos a esbaralda, não é? Pois já Já fizemos a esbaralda Não tínhamos nada a cair Pois é, já fizemos a esbaralda Até agora não dá para descer Por isso, vamos ter que continuar o nível Nice Nice As emeraldas até apanhámos todas, não é? Bora, sinta aqui. Está aqui a estrela. Agora, o que é que nós não fizemos? Ah, didn't take any damage. Ok, temos que passar o nível sem nos tocar em vez nenhuma. Entendido perfeitamente. Entendido perfeitamente. Então bora lá. Miguel, estou indo para cá? O que é que eu estou falando? Não! Espere aqui. Não vou lembrar a estrela. Estude sem assícias. Já está tudo ok, né? Ok. Para que atamante? Não mordei! NICE! 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 PRONT! No, já tem que ir pra aqui, né? NICE! 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 E aí e aí e aí! Ah, é rápido! Bora Ha está né? Ninguém me tocou! Eu acho que está! Nice! Ok! Próximo! Próximo! Vamos embora! Mais um! Aqui estou! Aqui não há nada! Temos que tocar nisto outra vez! Ok! Isto vai ficar assim! Muito bem! Agora! Agora! Outra vez! Agora! Pois! Peraí! Será que é isto? É isto! Boa! 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 Estou curioso para saber o que é que tínhamos que fazer para o Pisto. Ah, passar o nível em 4, só com 4 toques. Demos mais, demos mais 4 toques, por isso vamos lá outra vez, não é? Ok, aqui temos de dar um toque. Aqui temos de dar outro. Dois. Dois, dois, três, quatro, acho que tem que ser assim, bora lá experimentar, não posso tocar mais. Ah, se calhar não. Já não vai dar. Já não vai dar. Por que é que eu passo isto em 4 toques? 4 toques, meu. Aqui eu vou. Aqui tem de dar dois. E a um. Aqui tem de dar dois. Pronto, está feito. E agora? Acabou para ali. Por que é que eu vou para ali, pessoal? O que é que eu vou para ali? Acabou para ali. Não vai dar o entrego. Aí eu vou para ali. Uma bala de... Aqui está o almoço. Aqui está o almoço. Aqui está o almoço. Então vai dançar o almoço. Aqui está o almoço. Aqui está o almoço. Aqui está o almoço. Como é que eu vou para ali? Não estou a ver não. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não estou a ver como é que eu faço isto. 4 toques só? Como é que eu faço isto com 4 toques? Clear course in 4 touches. Não estou a ver como é que eu faço isto só com 4 toques? Como é que se faz isto só com 4 toques? Não estou a ver como é que eu faço isto? Não estou a ver como é que eu faço isto. Isto tem aqui um truque. Fala aí. Estou a ver como é que eu faço isto. Então o que vai ser? Um Dois Já, dois Três Quatro Tem que ser assim Quatro toques, não é? Quatro toques Aí, tinha truque, ali aquele primeiro Tinha truque Desgraçados, a tentar aqui enganar a gente Ok, bora Próximo Aqui eu venho Aqui eu venho Aqui eu venho Também 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 Pronto Pronto Nice Ok, tá, uma esmeralda ali Aqui uma passagem, não é? E aqui? Ok, aqui em baixo não parece que haja mais nada Então agora vamos para aqui Não há nada Temos aqui umas escadas Ups, temos ali uma esmeralda Vai, bora Não tem mais nada, não é? Não Parece, pelo menos Vamos subir Temos uma esmeralda aqui Ui Aí Vai Nice Aqui não parece nada Não Não Está para aqui qualquer coisa, né? Ah, isto é para a estrela Espera Isto é para a estrela Até falta-nos aqui Onde é que está a outra esmeral? Vou aqui a qualquer sítio Que nós ainda não fomos Espera aí Ups Estava aqui outra Estava aqui outra Exatamente Está aqui outra Porque não fomos Tem que ter aqui Eu acho que é outra esmeralda Está se a gente matar estes fantasmas todos Não sei porquê Mas algo me diz Algo me diz que é isso Ah não Estava aqui Estava aqui Estava aqui escondida Pronto, ok Está certo Bora Não sei se temos que matar estes fantasmas todos Vamos passar o nível E vamos ver O que é que O que é que temos que fazer Para termos o pisco Também lá na Temos lá Onde temos lá o visto, não é? Ah, pois não podemos cair Porque não dá Temos mesmo que ir por aqui Nice Vamos lá ver se temos lá o pisco Ah, got the one up mushroom Temos Era logo ao princípio Era só andar para trás E estava lá Ok Isto também está feito O que é isto? Aqui é um quick tip Ah, ok Eu sei disso Eu sei disso Best one run Bora lá Mami mais Mami me mais Ops Vai, bora, bora, bora Ha, 240 moedas Ok, bora lá Ai, vamos completar, não é? Dragon's Revenge Cheira-me a boss, pessoal Cheira-me a boss Bora lá ver Ah, pois é É aquela dragoa Pois é Temos uma esmeralda já ali Temos uma esmeralda já ali Bela Bora, 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 bora Já sabemos como é que isto funciona É isso mesmo É isso mesmo Sera aí, saí, saí Vai Agora Agora Espera aí, peraí, peraí, peraí Agora aqui temos que superar, né? Espera aí Ah, mas eu acho que podemos vir aqui Nem vi o que é que apanhei Mas pronto Foi uma esmeralda, foi uma esmeralda, já vi Vai, bora Calma É, mas eu acho que temos tudo É, mas eu acho que temos tudo É, mas eu acho que está aqui uma esmeralda, né? Ou não Ah, caraças Isto vai dar um on, né? Vai dar a lado nenhum Bora Ah, muito mal, meu, muito mal Muito mal ali porque tem a câmera ali A câmera dificultou um bocadinho a visão Bora 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 Ah teen Ah 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 Sim, sim, sim. Ah, espera aí... Ah, já não apanho aquela... Já vi onde é que estava ali outras para ele... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não! E agora? Ah, isto vem cá! Não, 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 não! Está complicado! Este está complicado! Mas ainda bem que perdemos porque eu já vi como é que se vai ali para a primeira esmeralda! Bora! Temos que ser rápidos! E estar aqui a rodar isto e a separar para o comando é que não dá com nada, não é? Mas pronto! Vamos embora! Vamos embora! Ah, só para lá? Boa! E agora para aqui! Exatamente! Ah, dava para ir logo! Dava para ir logo! Ah, caraças! Mal jogado! Bora! Vamos embora! Caralho! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Ah, vamos embora! Pera! Pera! É isso! Vai, sopra! Calma! Vamos respirar, vamos respirar, rápido! Calma, que eu não apanhei a estrela! Agora sim, está feito! Ia, did-me take any damage? Pois... Isto é que é tramado, não é? Vamos fazer mais uma vez, mas agora sem tentar... Sem tentar nenhuma damage, não é? Aquilo que eu podia fazer... Aquilo que dava para fazer logo ao principio era isto! Já, a gente tinha aqui... E tal! Já temos aqui mais moedas e tudo! Vamos lá agora tentar passar isto sem... Eu nem vou apanhar mais nada! Vou mesmo só, direto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acesse o nosso site www.sdc.com.br 2 3 2 2 3 5 Não nos tocaram por isso acho que vai dar E aí Nice Oh, yeah Eu acho que sim, eu acho que vai dar, bora lá ver? Nice! Toma lá! E aí E aí Olha, temos aqui uma animaçãozinha, digo eu, vamos ver E aí 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 Nice E pronto, pessoal, completámos aqui o segundo capítulo, né? Pelos vistos está o segundo capítulo aqui completo E vamos chegar por aqui Vamos chegar por aqui, espero que tenham gostado deste segundo capítulo Se gostaram já sabem Like, sininho e apoio, ok? Comentem, partilhem, subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito E amanhã Vamos dar início aqui ao terceiro capítulo, aliás Com este nível Spinwheel Cog Ruins Vamos ver depois, amanhã, o que é que nos espera Ok, pessoal? Até amanhã então, fiquem bem E fui! E aí 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 E aí